É isso aí, você está acompanhando a 19ª edição da Photo Image Brasil, a feira tão querida pelos fotógrafos e pelo público que gosta de imagens, fotografia e também a feira paralela que acontece, que é a Brasil Consumer Electronics Expo. Bom, ao meu lado, um assunto muito interessante que esse rapaz vai trazer para a gente, que é a estereoscopia. Eu acho que é isso, não sei se eu falei certo ou errado. Do meu lado está o Max Leonardo, da Triarts New Media. Falei certo, Max, tudo bem? Correto, Daniel. Estereoscopia, correto. Conta para a gente primeiro o que é, o que tem por trás desse nome e o que as pessoas estão querendo saber da tua tecnologia. Bom, a estereoscopia é o conjunto de estudos que se dá através do 3D. Tudo que se relaciona a 3D, a imagem 3D, é o que se denomina estereoscopia. Agora, vocês foram ousados e trouxeram aqui para essa edição da Photo Image um cinema 3D. Como é que está sendo a aceitação? As pessoas estão curtindo, estão tendo procura? Conta um pouquinho. É isso mesmo. Bom, o cinema 3D surgiu, enfim, nós participamos dessa edição da feira. Apresentando esse cinema, a gente tem aí um sistema polarizado de exibição. É um sistema similar ao que é utilizado nas salas de cinema. E a gente está apresentando isso em cinco minutos a cada sessão aqui para o público da Photo Image curtir um pouco do 3D aqui com a gente. E está sendo um sucesso. A feira funciona das 14 horas, das 12 da tarde, até às 9 da noite. Fila das duas às 9, é isso? Fila, sem dúvida. É, as filas elas são intermináveis. Elas começam com sessões de 25 pessoas. E a cada cinco minutos a gente renova, a gente vem fazendo as contas aí, por dia, uma média de 800 pessoas assistindo o nosso cine aqui na feira. Pois é, como o espaço é um espaço reduzido até para fazer um cinema 3D, não daria para fazer na feira toda, claro. Então, 800 pessoas, com uma capacidade de não sei quantas pessoas numa sessão, é bastante gente. Quantas pessoas por sessão? É, 25. De 20 a 25 pessoas, confortavelmente por sessão antivelação. Então, tem bastante sessão, né, Max? Tem bastante coisa acontecendo. Agora, essa técnica, sem entrar muito no tecniquês, mas a questão de ser uma projeção e um sistema de recepção polarizado. É mais ou menos como o polarizador que a gente usa, o fotógrafo usa na lente da câmera, que regula o grau de incidência da luz, sem entrar em muito tecniquês. Como é que funciona isso? O filtro polarizador, ele é similar. A tecnologia de exibição dupla, estéreo, faz com que cada canal filtre a luz de cada vista, diria. Então, assim, a polarização que é exibida nas salas de cinema 3D tem essa função de filtrar a luz para cada vista e, assim, gerar a... isso iludir o nosso cérebro com a capacidade de enxergar em três dimensões, volume e profundidade. Eu não sei se você vai saber responder, mas a exposição a esse tipo de projeção tem limite de tempo? Ela pode causar algum efeito colateral na saúde? É inofensivo? Como é que funciona isso? Porque é uma dúvida que, imagino, que para os leigos seja muito comum. É, o sistema polarizado, o que ocorre é o seguinte, o primeiro momento que a gente tem é o impacto do 3D. Eu diria que os 3, 4, 5 primeiros minutos é o que a gente está exibindo, são 5 minutos de cinema, é o que a gente tem o maior impacto. Após esse período, o nosso cérebro se encarrega de acostumar com essa sensação. Então, a gente não tem a mesma percepção de profundidade, a gente não tem a mesma percepção de relevo que existe no início da sessão. Quanto a causar desconforto, há estudos hoje que... alguns estudos comprovam que, de certa forma, o 3D cria uma má sensação durante um tempo prolongado de exibição. Mas eu acredito que em sessões, como a gente vem acompanhando 5 minutos, ou mesmo sessões que são exibidas em salas de cinema, completamente tranquilo e essa é a tendência mesmo, sem dúvida. Sem dúvida. Até porque se não fosse uma coisa realmente nociva ao ser humano, não estaria, não teriam televisões de 3D, de grandes marcas, enfim, uma série... ainda mais passando pelo mercado americano, que tem lá um controle ainda mais criterioso com relação a esse tipo de conteúdo e risco à saúde. Claro que também não é para ficar assistindo o dia inteiro, ninguém vai entrar no cinema, botar o óculos e passar o dia inteiro lá assistindo. Mas, enfim, um filme tem duração de duas horas, uma sessão de cinema mais ou menos, é tranquilo, é bacana. Conta para a gente como é que está sendo para a tua empresa, para o teu negócio, a participação na feira, em termos de negócio, em termos de relacionamento com os outros players do mercado. Bom, a Triatis atua com o mercado de 3D há 8 anos, um foco muito mais dirigido ao mercado editorial. De dois anos para cá, a gente vem trabalhando com as tecnologias de exibição, de projeção e TVs auto estéreo. Especialmente na feira, o resultado tem sido muito bacana. O público da feira, da foto imã, já é um público que tem relação com tecnologia. A gente tem tido um feedback muito bacana, muito precioso de quem assiste o 3D, a nossa exibição. E eu percebo que isso facilita muito a divulgação do produto, né? Como tecnologia, como facilidade, como praticidade em eventos. E o que a gente propõe aqui é apresentar esse sistema de projeção, justamente com o intuito de exibir esse produto em feiras, em shows, em festivais. E ter a proximidade do 3D com todo esse público aí que aprecia e isso vai ficar continuamente, com certeza. Se eu tiver interesse, Max, em levar isso para o meu evento, vocês atendem esse tipo de público? Como é que funciona o foco de atuação da tua empresa hoje? A quem se destina? Quem normalmente contrata? E o que procura? Certo. Hoje o produto, projeção 3D especialmente, é um produto muito simples. É uma tela, a gente trabalha com uma tela de 300 polegadas, quer dizer, é uma tela para um público maior. A projeção, o sistema de projeção é muito simples, a gente trabalha com um único projetor. Isso faz com que facilite muito a instalação. Atendemos todo o Brasil com esse produto hoje. A quem se destina? Festivais, shows, festas de casamento, eventos, feiras, para qualquer um queira ter a magia do 3D presente aí na sua apresentação. Sem entrar no mérito de valores, Max, sem a gente botar preço agora, até porque tem uma solução customizada também. Vai depender do número de sessões, quantidade de dias, o público, enfim, tem uma série de questões técnicas também envolvidas. Mas é caro, é acessível, ainda é voltado para grandes empresas ou, de repente, você falou em casamentos, os casamentos mais requintados. Como é que está o momento disso? É, eu acho que ainda é um produto, apesar de a gente estar apresentando um orçamento aqui de lançamento do produto, com valor abaixo do que a gente pratica para a feira, é um produto, eu diria, intermediário. A gente apresenta uma solução que requer óculos 3D, é uma solução que requer projetores especiais, telas especiais. Isso faz com que o produto seja mais sofisticado, sem dúvida, que é um resultado diferenciado. Mas eu acho que, no final das contas, vale a pena. É um investimento que, para pequena, para média, para grande empresa, vale a pena, sem dúvida. É bem interessante, né? Você poder ter no teu evento um universo de sensações diferenciadas. Eu acho que é bem bacana, funciona bem. E mais que isso, é tendência, né? Hoje em dia, grande parte dos filmes, principalmente os filmes de ação, quando eles vão para os circuitos de cinema, eles já vão em duas versões. Na versão tradicional 2D e na versão 3D. Por que não no teu evento ter, de repente, uma sensação de 3D para cativar o público? Eu achei bem interessante. Queria te agradecer pelo tempo que você está aqui com a gente, por poder passar informações. E convidar o pessoal, né? Para poder visitar o 3D aqui da Photo Image. Isso mesmo. Obrigado pela oportunidade de estar apresentando a Triart e os produtos. A feira continua hoje até as 21 horas. E a fila continua, a gente continua aí com o nosso filme 3D aí para todo mundo. Vale a pena, hein? Quem não visitou ainda, pode visitar. A fila, inclusive, você vai batendo papo na fila com outros colegas fotógrafos. Vai experimentando um pouquinho mais desse grande mote da feira, que é a troca de informações. E na hora que chegar, vai ter uma sessão bem bacana. Eu já fui assistir e achei muito legal. Olha, achei até a experiência mais bacana, mais realista aqui do que na experiência que eu tive em cinema. Talvez porque seja uma coisa mais próxima, mais íntima, né? No cinema tem muito mais gente junto, enfim, acaba dispersando um pouco mais. Muito legal, te agradeço mais uma vez. E você continua acompanhando a programação aqui da Photo Image Brasil, edição 2011. Continua ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.